Olá pessoal, bom dia! Chegamos em mais um vídeo do canal Akira Disney Hoje é dia de Animal Kingdom Vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês E esse parque ele é super bonito porque ele é todo e meia natureza mesmo, Animal Kingdom Aqui é logo na entrada Todos os parques tem aluguel de carrinhos, veículos elétricos Ali é a famosa árvore da vida Gente, ela é muito linda essa árvore E a temática dele é super fofa, é meio selva mesmo Aqui a gente está indo para o Vida de Inseto É um filminho super fofo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o macaco Ali o macaquinho Ai que lindo Que legal E aí 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 Oi, que linda! Que fofinha! É Nossa, tá muito bom Né? Também acho, tá tão caralho Gente Para uma coisa mais maravilhosa Esse é de vidro Não é não É Lindo, amei Não é de vidro não Não? Parece E daí tem esses São lindos também Gostei desse Ai, de fofo Uma graça mesmo Porque ela tem A bolsinha, né, ó Para você levar Não consegui achar ainda Por 95 Uma colher com um negocinho 20 dólares Que lindo 37,22 E essa pequena 85 dólares Essa Para quem ainda duvida Olha o preço De um hot dog aqui Não, se você bater com esse trecão aí Na cabeça Na cabeça da pessoa Tá amassada Uma tela com menor Olha o cheiro, que delícia Nossa, que gostoso Olha aqui o meu pedro Olha, olha Tadinho do cara Tadinho do cara Tadinho do cara Tadinho do cara Mãe O que é isso? O que é isso? Olha a porta no meu filho A gente não sabe o que é a roupa Mas é um paciente Não sabe se você quer Agora, eu vou dar uma coisa É uma coisa É uma coisa É um problema É uma coisa É uma coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui on the reserve. That is the pontabas. We know those are female porque their feathers are kind of lighter colored gray. The males have very dark gray. They are all so cute. Nigerian dwarf goats nestled away. Some of them are on top of the roof there. Aqui ó, do avatão, foque né? Mamãe! A gente pode brincar nisso aqui, não pode? Vamos, vamos lá. Ai, a gente vai com essas aí, se você não acha que a gente fica assim. Música A gente vai lá. Música Música Oi tio, o que vinho fez aqui? Dragão! Olha esse computador legal. Por isso. É para a limpeza da água, a água limpa. É tipo aqueles barões de vinho. Estão dançando. Estamos parados aqui, depois de uma hora de fila, deu bom a nossa vez, para variar. A gente quer aparecer para sair. O pior de tudo, é que está chovendo pra cacete lá fora. E a gente aqui dentro e só a fila. E só para subir até aqui, gente, é muito longe o caminho. E a gente não aguenta mais de dor nas pernas. É sério, estou andando mancando, gente. Ai, caramba. É a lojinha do Avatar da saída do brinquedo. Todo mundo escondido da chuva. E eu já disse que eu não vou nem a pau de novo com meus peças. Eu não vou aguentar. Sério, não aguento mais subir. Quer ficar feliz? Malandrinha. E aí é um bichinho que fica no ombro. Tipo, que é o Banshee, eu acho. É Banshee. 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 Como que é o nome? Banshee. É escuro. Gente, é muito bonito aqui à noite também. Então, no fim, a gente conseguiu ir no Avatar, porque eles deram o... tipo o Fast Pass. Então, a gente conseguiu e foi animal. Tipo assim, um dos mais maravilhosos. E aqui eu encerro o dia de hoje com essa árvore da vida, que ela é linda durante o dia, mais linda durante a noite. E até o próximo vídeo! Eu? Estou aqui de vez do anão. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui.